O sol metiu a lua em casa e a lua Não sei, não sei, não sei, não sei me tal O sol metiu a lua em casa e a lua Não sei, não sei, não sei me tal O sol metiu a lua em casa e a lua O sol metiu a lua em casa e a lua em casa e a lua em casa Eu acho que eu preciso de alguém Só um pouco Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I think I need someone higher. Just a little bit of a gun, too. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.